Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h30 da manhã, agora que passou a temporada de balança, a gente consegue fazer essas coisas no horário bem mais tranquilo do dia 20 do 11 de 2023. O vídeo da organização do canal é muito importante para quem está começando, para compreender como é que o canal funciona aqui embaixo. Eventualmente eu vejo comentário, ah, se não fez análise completa, se não sei o que, aqui embaixo tem a explicação do canal funcionando, certo? Então as análises que saíram de short anteriormente, prévia do resultado, tudo aquilo aí vem acompanhado de uma análise aprofundada depois. Tivemos aí várias publicadas nesse final de semana de Nelgrid, Ambipar, nossa, uma cacetada, Nelgrid, Ambipar, Cogna, Edux, Oceanpact, Multi e MRV, todas durante a semana passada para cá. Eu começo com o disclaimer que eu falo aqui não dá mais ver do que a minha opinião. Sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra e venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira negativo para o portfólio, o volume ok para uma sexta-feira. Acontecimentos, a gente tem o risco Brasil, o CDS, o Credit Default Swap, basicamente a forma de seguro contra um possível default, um possível não pagamento dos títulos de dívida soberana brasileiros, no menor nível em três anos, basicamente um indicativo da redução de risco percebido sobre o Brasil, o país, então redução contínua no risco percebido, algo positivo para a gente que deve ter reflexo positivo se tiver continuidade médio e longo prazo, especialmente em operações como o BR Partners e XP. Milley, Javier Milley, eleito na Argentina, portfólio pouquíssimo exposto à Argentina, a gente tem só basicamente a Minerva com maior disposição, primária, o resto tudo secundário, com diferença de economia melhor ou pior na Argentina, o candidato com dinâmica ultraliberal é mais positivo para a Minerva, tem menos possibilidade de controle em exportação, que é basicamente o que a gente faz na Argentina, piora na economia por causa da eleição, eu não vejo grande diferença no direcionamento, a gente tinha o governo no massa, representado o governo, que não vem fazendo um bom trabalho na economia, e o Milley é o candidato que tem ali ideias que parecem ser U, absurdas e ultrajantes, mas tem uma diferença gigantesca entre a vontade de implementar e a capacidade de viabilizar essas ideias. Então não vejo um direcionamento que seja grande diferença, talvez com uma possibilidade de um delta melhor, e com a possibilidade do novo, então o novo entrando dá uma ideia de renovação de esperança, de iniciativas e talvez isso seja positivo. Então não vejo muita relevância no efeito secundário ali por pior, agressivo da economia argentina. FMI e China já se declaram prontos para trabalhar com o Milley, o que mostra o direcionamento de fato a continuidade tentativa de reavivar a economia argentina na base da paulada. Show 4, show 3, desculpa, time for fun. Com questionamentos aí surgindo sobre conduta no show da Taylor Swift, especialmente com relação à disponibilidade de água, eu acho assim, nada sério, nada pontual ainda, mas acho algo a se observar, dado que a gente teve a morte de uma das fãs, não sei especificamente se foi por desidratação, mas esse tipo de coisa tende a eventualmente ganhar aí uma força, aquilo ali, se tem aí uma evolução disso em mídia social, pode vir a danificar a marca, eventualmente causar problema ali para a time for fun, que é um ativo negociado na bolsa, show 3. Está congressista trabalhando para vetar a mudança de regras para trabalho nos feriados, que foi feita pelo governo recentemente, em cima da hora, está o governo com medida que visa fortalecer o sindicato, basicamente complicando o processo e exigindo uma liberação para cada feriado que for de trabalho, conversado com o sindicato, o que não faz sentido nenhum. Suzano, fazendo o quarto aumento seguido de preço da celulose, só para a informação, JBS reabrindo o plano de bovinos, que será a maior da América Latina, só para a informação, não acho que é problemático para a gente, a dinâmica de venda de bovinos, exportação de bovinos, não vem propriamente da quantidade de plantas que eu tenho para executar o desmonte do boi, ela vem muito mais vinculada à oferta de gato. Então, não vejo como problemático para a Minerva, nada disso. A B3 pedindo medidas para a Aéries sobre o preço que está abaixo de R$1,00, está querendo medidas para colocar o preço acima de R$1,00 até dia 3 de maio de 2004, isso dá uma ideia do quanto não é escrita em pedra, o quanto não é uma regra fechada, a questão do não, ficou abaixo de R$1,00, tem que agrupar, mas não é bem assim, certo? Então, a gente tem aí um espaço para a Aéries conquistar aquele preço acima de R$1,00. Se eles fizerem esse movimento, eles com o movimento do follow-on, com a garantia firme, se não me engano, do BTG, deve ser um movimento positivo que pode vir a liberar, a gente vai ter análise assim que possível, a gente tem ainda bastante análise do portfólio para fazer, mas assim que possível a gente vai ter a análise da Aéries, especialmente com esse movimento de redução de alavancagem com o follow-on. Fleury, com o projeto de recompra de ações anunciado, eu não vejo como melhor uso de capital, em geral, mas o preço descontado torna não propriamente problemático. A recompra, num momento em que o preço está bem deprimido, não é propriamente um problema, mas eu não acho que recompra de ação é algo positivo, não afeta a tese, mas não acho positivo. Elon Musk, perdendo ainda mais anunciantes de grande porte, se não me engano, a MGM e a Disney, agora por comentários antissemitas, sem comentários assim, e atuação permissiva com esse tipo de coisa na plataforma. Então, novamente, provando que aquilo ali não é um... Bom, cada um, cada um. Com relação à opinião sobre ele, ele é um babaca, mas assim, cada um, cada um com relação à opinião sobre ele. Gasolina no Brasil, mais cara que no exterior, espaço para redução, é o que a gente vê aí, com efeito positivo possível na inflação, então, não é propriamente o determinante da inflação, mas é mais um fator ali que pode ajudar no arrefecimento. Fontes dizendo que o Lula está pedindo alteração nos planos de investimento na Petrobras, está pedindo maior foco na indústria nacional, sendo confirmado, esse tipo de informação, vem de cinco fontes ali, a gente tem um aumento aí no nível atual de ingerência na Petrobras, que é justamente o problema que a gente comenta nas análises que tem no canal, ela vai ser reavaliada, a gente tem análise do segundo trimestre no canal. Acho que é do segundo trimestre, o terceiro acho que ainda não foi. Ele também escolheu um dos quatro conselheiros do Cade para completar o quórum para votações, que agora passam por sabatina no CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado, e depois votação no plenário do Senado, afetando a operação da Minerva de forma positiva, justamente com a continuidade esperada naquele processo, não vejo motivos para o problema aqui, deve seguir o trâmite normal. A Vale assinando acordo para a venda da fatia de projetos na Indonésia, para a participação maior do governo da Indonésia, está o Sam Maltman, cofundador da OpenAI, que é responsável pelo chat de PT, retirado como CEO. Durante o final de semana, a gente teve tentativa de restabelecimento dele como CEO. Aparentemente acabou indo liderar o time de inteligência especial da Microsoft, que tem participação grande na OpenAI, a empresa da qual ele foi retirado como CEO. Light, marcando a Assembleia com credores para março, o que deixa a situação nublada por um bom tempo, não vejo capacidade de avaliação da tese durante esse momento. A segunda chamada para votar o grupamento do Grupo Caso Bahia, marcada para dia 27 do 11, a primeira não teve quórum. A gente tem agora, então, dia 27, sete dias aí, segunda-feira que vem, eu acho, essa votação. A Autoridade Portuária de Santos, desculpa, Campos Neto reforçando a insistência na meta, e dizendo que no Brasil a inflação tem convergido de acordo com o esperado, como comentado consistentemente aqui. A Autoridade Portuária de Santos descartando a privatização, ainda não vejo como sendo um ponto final, porque sempre tem uma fala ou outra, enquanto não for determinado, efetivamente não é um ponto final. Mas vale para a reflexão das operações feitas em Santos Brasil, tanto de venda quanto de compra, tendo isso como gatilho, certo? A gente vê isso aí, desde lá da época que a gente comprou Santos Brasil, tempos atrás, a galera operando com base, não, vai privatizar, não, não vai privatizar, então assim, sabe, essa ideia de querer prever o futuro com base em movimento do governo é simplesmente sem noção. E BCBR, o conhecido como a prévia do PIB, vindo com uma queda de 0,06%, reforçando o arrefecimento do crescimento econômico no Brasil, mantendo alinhamento para a continuidade de queda de juros, com a possibilidade de aumento se a gente tiver uma continuidade na apresentação de fraqueza econômica. Se eu começo a mostrar fraqueza econômica maior, eu tenho ali um estímulo para o Banco Central, de fato, ver, olha, já não tenho pressão inflacionária, eu começo a ver contratação de menos, pressão inflacionária ainda com crescimento mais fraco, reduzir, aumentar o ritmo de corte da Selic. Tá, ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento sexta-feira, Grupo Casos Bahia, Minerva, Zemp e Odontoprev. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí durante o dia nos vários e vários e vários shorts. De noite temos a live das 8 às 10 da noite. Valeu, galera, beijão!